Sente-se. Número 17. Balanço das últimas horas dentro desta casa. Como se sente? Um bocado cansada, porque não estou muito habituada a fazer exercício físico, então não tenho grande aptidão física. Mas não deixa de ser engraçado. O facto de regras e assim, é sempre bom, eu acho. Sente-se confiante e que vai conseguir superar esta semana de instrução? Sim, sou cá a ficar, sim. Porquê é que está a dizer-se o seu bocá a ficar? Porque eu tinha falado com o mestre que não sabia se ia continuar. Não está a dar tudo? Não. Então e porquê não? Porque não estou bem. O que define bem? Simples. Não estou estável. E o que é que precisa para que isso aconteça? E para lá para fora? Nós quando nos propomos a um desafio, temos que ter um sentimento de concluir tudo o que nos propomos. É isso uma das condições humanas para a evolução. Nem sempre vamos ter só vitórias. Mas temos que lutar por elas. Costumamos dizer no seio de algumas forças especiais, a missão dada é a missão cumprida. Espero que consiga cumprir esta missão. Porque quando estamos no desconforto, como já falei consigo e com os seus colegas todos, é que nós evoluímos. E se está difícil o caminho, é porque está a fazer bem e vai fazer evolução. Ou seja, vai ter evolução nisto. Vai conseguir tirar muita coisa boa de certeza. O não se sentir bem é o desconforto psicológico, causado naturalmente por não estar habituado a fazer estas coisas. Não só aqui, esta pressão toda que é submetida dentro de uma casa isolada, é normal, com pessoas que não conhecia e passa a ser os seus amigos. Eu tenho a certeza que tem a capacidade de continuar. Porque mesmo em alguns momentos, tem demonstrado que apesar da dor que está a sentir, tem um sorriso para dar. E é esse sorriso que vai fazer conseguir puxar mais para cima, em vez de olhar mais para baixo, como faz por vezes. Não sei o porquê da intenção de não ficar, porque tal e qual como eu, os outros instrutores têm a noção, ou pensam o mesmo que eu, que você tem muito mais a dar, tanto a si, porque merece, de certeza, como aos outros. E como eu já disse, se está em déficit, é porque está a evoluir. Ninguém prospera nas coisas boas. Ser resiliente, aguentar, suportar e lutar por fazer melhor. O que diz, 17? Um dia que é verdade, vou pensar. Não acha que tem capacidade para isto ir muito mais? Tenho. Se eu quiser, tenho. Se quiser. Foi há quanto tempo que já disse assim, eu vou, com toda a força, entrar nisto e vencer. Suportar. Crescer. E agora, por um momento de baixa psicológica, já não quero, não gosto. É isso que era para a sua vida? Com certeza que não, a desistência não existe. Com certeza que não, a desistência não existe.